Aí galera, morria e não sabia, tome muito cuidado com o imprevisto, pode acontecer Pode acontecer com você, acontecer com qualquer um Com uma chave de fenda e um araminho, você vai sair do prego Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, bonitinho, tá vendo aqui? Vai apoiar a chave aqui, lindo lindo, vai vir com araminho, vai fazer esse procedimento aqui Testado e aprovado família, de repente do nada pode acontecer uma coisa que você menos espera E você já vai estar prevenido, beleza? Vai pegar o arame, bonitinho, vai fazer esse procedimento Lembrando, tem que ter um alicate, beleza? Você vai fazer isso daqui, vai rodar ele aqui, rodou bonitinho Depois você vai vir com o alicate aqui, tá vendo aqui? Vai vir com o alicate aqui, vai fazer esse procedimento aqui Testado e aprovado família, nessa vida não espera nada De repente pode acontecer uma coisa do nada e você já vai estar prevenido Lembrando, tem que ter um alicate, uma chavinha dessa daqui e um araminho, beleza? Vai fazer esse procedimento, tá vendo? Aqui ó, tá vendo aqui ó Quando você rodar aqui, você vai puxar aqui ó Vai fazer esse procedimento e você vai ver o resultado agora, beleza? Aí galera, quebrou o cabo da embreagem, não fique no prego Tá vendo aqui ó, olha aqui ó, tá vendo aqui? Você vai fazer agora, só com o pé ó, ó Tá vendo aqui? Lindo, lindo família Deixa o coraçãozinho aí que você não vai ficar no prego Se estourar o cabo da embreagem, beleza? Tamo junto Tchau